Olá, meus amores! Olá, galerinha do Dr. Gesserico Gonzaga Jaime! Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para eu compartilhar com vocês sobre o tema da nossa aula do Projeto de Vida, que é o tema é Quando é o meu tempo? Sabe, achei muito interessante esse estudo porque eu descobri uma palavrinha nova e creio que você também vai descobrir. A palavrinha-chave aqui da nossa aula é ócio-criativo. E eu pensei, mas o que seria essa palavra, o significado dessa palavra? Essa palavra está relacionada, o significado dela é com folga, repouso, tempo em descanso. Sabe aquele momento assim que parece que você não está fazendo nada, que você está com as pernas voar? Então, pode ser nesses momentos onde você vai ter criatividades, ideias para fazer grandes coisas, grandes projetos. E aí fui verificar um pouquinho, né? Quando foi que surgiu essa palavra, né? Ócio-criativo. Olha, foi um sociólogo, na década de 90, um sociólogo italiano, Domenico de Mas. E aí ele diz o seguinte, o ócio-criativo, ele nos proporciona crescer potencialmente na nossa imaginação. E faz com que isso a gente se produz, seja produtivo no nosso trabalho. Aí eu falei, nossa, não tem nada de novidade. Realmente, na minha vida prática, eu tenho observado que nos momentos quando a gente tem muita satisfação, quando a gente tem muita alegria, surgem-se novas ideias, né? E a imaginação da gente vai além daquilo que a gente está fazendo, a gente poder ser mais criativo. Então, me perguntei, ah, perder tempo, ficar com as pernas para cima, mesmo aí nesse momento eu posso estar produzindo grandes coisas. Eu posso até mesmo estar construindo o meu projeto de vida. É algo que não vai ser instantâneo, é algo que vai ser construído pela minha vida toda. Mas olha, como é maravilhoso a gente ter satisfação, alegria, prazer, produzir em algo. Como, por exemplo, até mesmo quando estamos servindo alguém, Quando estamos fazendo serviços voluntários, nossa, ali nós estamos deixando ali o tempo corrido, a competitividade e nós estamos nos dando, nos doando, né, pra alguém. Ou então, às vezes, quando estou no meu momento de descanso, eu paro e observo um lugar, Um lugar que eu queria ir, ou um lugar que eu já estive. E que esse lugar me proporcionou a viver sonhos, sonhos, fantasias, ou acorda. Você está no mundo da lua? Quem é que nunca escutou isso? Então, pode ser nesses momentos, então, que você está produzindo grandes coisas. E acho interessante o que Domenico disse. Olha, abre aspas. Existe um ócio alienante que nos faz sentir vazios e inúteis. Mas existe também um outro ócio que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de ideias. Assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. A grande maioria das pessoas confunde ócio com preguiça. É claro, você não está fazendo nada, ninguém não está vendo você produzir, então essa é a sensação. Você é um preguiçoso. Mas a principal diferença é que o ócio pode gerar produtividade e ter alguma significância em termos práticos. A preguiça é o hábito de renegar a ação e pode ser insignificante por si só. Ao contrário, alguns acreditam que o ócio criativo não significa não fazer nada. Por isso, entende-se que o ócio criativo é a união entre trabalho, estudo e lazer. De forma que alguém possa experimentar o valor gerado pelo trabalho, né? Porque o trabalho ele te dá uma recompensa financeira. Quem é de nós que não precisamos disso, certo? Mas o conhecimento ocasionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo lazer. Sabe? E achei assim muito interessante. Isso a gente faz com que nós cuidamos da nossa qualidade de vida. Esse é o nosso futuro, de nós estarmos não só alienados, só vender a nossa mão de obra. Mas o pós-industrial diz o quê? Que o ser humano ele vai vender o seu conhecimento. E esse conhecimento, muitas das vezes, esse conhecimento adquirido através dos estudos, muitas das vezes, ele vai ser surgido também nos momentos de ócio criativo. Naquele momento que você está só. Naquele momento de repouso. Naquele momento onde você vai ter grandes ideias. Grandes ideias pra você implementar aí o seu projeto de vida. E aí, aqui no livro de vocês, no Guia Prático para a Elaboração do Projeto de Vida, tá? Na aula 9, a partir da página 45, ele fala sobre a fábula da cigarra e da hormiga. Então, eu quero compartilhar com vocês essa história. E aí, eu já pergunto pra você, tá? Presta bem atenção na narração da história, desta fábula. E pense quem você quer ser, tá? Quem você quer ser, tá? A formiga ou a cigarra? Então, essa fábula, nós vamos contar ela, tá? Com, é, sobre o segundo autor Monteiro Lobato. Porque você vê que a fábula também foi escrita por outros autores. A cigarra e a formiga. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando, cansadinha, e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tique, tique, tique. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. O que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama, a tossir. Venham em busca de agasalho. O mau tempo não cessa, e eu? A formiga olhou-a de alto abaixo. E o que fez durante o bom tempo em que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um excesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ó, exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore, enquanto nós labutávamos para encher as tolhas. Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderíamos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora entre amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora nos dias de sol. E isso era justamente o que as diferenciava. É que a formiga, infeliz e burocrata, não entendeu a dedicação ao aperfeiçoamento da própria potência, do talento, daquilo que fazia a cigarra gostar de viver. Qual é o seu ócio criativo? Você terá muito tempo para descobrir. É um projeto de vida para a vida inteira. Qual é o seu ócio criativo? Quanto momentos você tem utilizado nos seus momentos de descanso, nos seus momentos de lazer, como eu disse, que você tem surgido grandes ideias. Com certeza. Porque sonhamos. Porque temos metas. E uma frase interessante que eu encontrei aqui sobre Domenico de Masi. com trabalho, estudo e diversão. Construiremos nossa identidade. Não mais pelo que temos, mas através do que sabemos. Bom, e aí tem uma atividade, tá? Para que você consiga também entender ou ajudar você a compreender o que você está desenvolvendo aí na construção do seu projeto de vida. O meu tempo é quando? Então, existe aí listado para vocês a respeito da cartografia do ócio. vai se tratar sobre lugares da sua cidade, passeios, onde lugares aonde que você induziu a calma, a reflexão, uma contemplação, ok? Ainda pode ser até lugares que você ainda não visitou ou que ainda deseja fazer algum passeio. Eu lembro, lembro bem quando alguém me falava na sala que tinha vontade de ir a Paris. Tempo de introspecção, de sonhar devagar, devanear, ou seja, de fantasiar, de ter sonhos. Lista essas condições. Quando alguém diz aí, pergunta para você, ah, você parece que está no mundo da lua, com certeza você está distraído. Então, lista aí as condições adequadas para aqueles momentos de devaneio. Confiança, hospitalidade e emotividade. Nesse item, lista as circunstâncias que favorecem essas sensações. Você adquire essas sensações de hospitalidade, emotividade, confiança, quando vai visitar um amigo? Ou quando faz alguma gentileza para alguém? Ou quando você faz alguma criação, prepara algum evento? Onde que você se sente motivado, emotivo? Onde que você usa da sua hospitalidade? Em quais circunstâncias que essas sensações, elas floram com maior intensidade? no próximo item, feminização da vida. É tudo aquilo que se opõe à pressa e à competitividade. Sabe? Quais foram as situações colaborativas que você fez? Lir para uma criança? Fez algum trabalho voluntário? Ajudou alguma colega? Até mesmo nesse momento aí de estudo, você está tendo alguma colega que você está compartilhando o aprendizado de vocês? Que você está podendo, né, ser uma auxiliadora para essa colega? Ou para esse colega? Estética e intelectualidade. Estudar com uma cigarra pode ser um livro por iniciativa própria, onde você também tem buscado, né, a formação da sua intelectualidade, né, do seu intelecto. É num livro, você está tendo algum livro aí de cabeceira que você está lendo, aonde que flora as suas iniciativas, as suas ideias, as suas emoções, que faz você descobrir, né, por exemplo, que você... Quais são as suas preferências em músicas, em danças, em culinária. Me lembro também bem de uma aluna que nosso período presencial disse que gostava muito, né, da parte culinária. E que tinha muito prazer de estar usando esse seu momento de descanso, sendo criativo, um ócio criativo, utilizando o ócio criativo, fazendo coisas da culinária. saciar a sua curiosidade, experimentando ou estudando, sempre orientado pelos interesses que surgirem. bom, fica aí o meu beijo, o meu abraço pra vocês. Espero que tenham ajudado, tenham contribuído aí, tá? Que agora você não é mais um preguiçoso e nem está no mundo da lua. Você está utilizando o seu ócio criativo para desenvolver-se nas suas habilidades, nas suas competências e por que não, né? Unindo aí o estudo, o trabalho e o lazer. Por isso que eu sempre falo, né? Ouvi essa semana uma frase que dizia o sucesso, quem não quer ter o sucesso? Mas o sucesso nos dá a ideia de de dinheiro, de fama. E muita gente quer ter sucesso, quem não quer ter sucesso? Mas sabe que aí veio uma outra palavra que diz que a grande chave do negócio é a felicidade é um sucesso. Então, se tudo aquilo que eu estiver fazendo, eu fazer com felicidade, com alegria e com satisfação, com certeza eu vou estar dando o meu melhor. Com certeza eu vou estar construindo e não só pra mim, porque a gente acaba influenciando também outras pessoas. Então, um grande beijo pra você, um bom trabalho pra você e até mais!